Jogo futsal desde os meus seis anos de idade. Esse sapato é fundamental para o meu desenvolvimento dentro de quadra, por todo o conforto que ele me traz. Eu sou um jogador que conduz a bola muito perto do pé, então o sapato me dá total tranquilidade para eu poder mudar de direção. Eu preciso de um solado que me dá esse suporte. É uma coisa que me ajuda muito dentro de quadra. Est Elle! Eu sou a Su constant. E eu sou ao取ro para bom tempo,